Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Uma equipe de extensão da Universidade Federal de Viçosa está promovendo uma campanha do agasalho para beneficiar inicialmente os moradores do Lar dos Velhinhos. Os interessados em colaborar deverão fazer suas doações até o dia 31 de maio, nos pavilhões de aulas e no Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, onde estão os postos de coleta. Além de agasalhos, luvas, cachecóis, meias e gorros, também poderão ser doados calçados e roupas de outras estações. Veja mais detalhes no Facebook e mais notícias da região no nosso Facebook também e no Alterose em Alerta, segunda edição. Tchau! Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Tchau!